Olá, internautas, tudo bem? Vocês devem estar estranhando esse vídeo gravado, mas é porque se você está inscrito no Instagram do canal, vou deixar aqui, Instagram, Twitter, Facebook, se você está, você sabe o que aconteceu, né? E também na comunidade do canal, deixei escrito que o meu Wi-Fi simplesmente parou de funcionar e eu não sei o que aconteceu porque o símbolo do Wi-Fi estava no celular e ele simplesmente parou de funcionar, assim, faltando meia hora para começar a Fazenda. Eu consegui assistir pelo celular, né? Pelo 4G, mas eu não consegui gravar live, né? Logo depois. Então, eu deixei lá avisado. Então, sempre preste atenção na comunidade do canal, sempre... Também se inscreva, né? No grupo do WhatsApp, ó. Aqui também é a nossa caixa postal, se você quiser mandar algum presente algum dia, presente de Natal, fica à vontade. E esse é o grupo do WhatsApp, eu também sempre deixo lá os recados, tudo bem? Então, o que aconteceu? Como aconteceu isso? Então, eu estou gravando esse vídeo logo depois da Fazenda e vou postar na casa do Léo. Se o Wi-Fi não chegar aqui em casa, eu vou na casa do Léo e posto lá pela internet dele. Bom, né? O Lipe e a Stephanie voltaram, a Thaís foi embora, não fiz print, não pude fazer print, né? Porque eu não tinha internet no computador, só tinha no celular, né? Então, não vai ter print nenhum. Só vou comentar a lavação de roupa suja, né? Quero aqui comentar o que aconteceu, dar a minha opinião. Biel, Jojo, Lipe e Stephanie estão na comunidade do canal também, para vocês votarem, para quem vocês querem que ganhe o programa, tá? Então, vamos comentar um pouquinho da lavação de roupa suja, vamos lá? Sem print, né? Sem print, então vamos lá, né? Vamos comentar, então, primeiro a Raíssa, caso da Raíssa, né? Que mostraram lá que o pessoal combinou, mostrou o vídeo, a Luísa, né? O Juliano ali, a Victoria, a Victoria, tramando, assim, vamos, então, fazer a Mirella, né? Ai, vamos, então, ver o que vai acontecer e tal. A Luísa falou assim, deixa que eu falo e tudo. E aí o Juliano falou assim, ah, vão deixar que ela quebra as coisas mesmo, né? E vão deixar que ela quebra as coisas e tal, não sei o que. Ou seja, tramando, tá gravado. Eles não falam sempre? Tá gravado. Então, tava gravado, mostrou o vídeo, eles falando e tudo. E aí, quando voltou pra eles lá, o que vocês têm a falar sobre isso? A Victoria simplesmente falou assim, nós não combinamos de atacar você. Aí a Raíssa, simplesmente, ela perdeu a boa, né? Porque, cara, tá gravado. Se você vai mentir pro Brasil inteiro gravado, imagina, os seus amigos, seu namorado, tem que abrir os olhos pra você, né? Ela não falou isso, mas eu falo, né? Vocês que são amigos da Stephanie, principalmente se você for se relacionar, Stephanie não, a Victoria. Se você for amigo da Victoria, principalmente se você tiver um relacionamento com a Victoria, abre esses olhos seus, meu amigo. Abre esses olhos seus. Porque se a mulher tem a cara de pau de chegar e mentir e falar, eu não fiz isso, sendo que acabou de mostrar num vídeo, o que que ela não pode mentir pra você, né, meu amor? É realmente inacreditável. A Raíssa, ela não tava acreditando que a pessoa tava negando, né, com as imagens ali. E aí o pessoal falou assim, ah, Raíssa, pelo amor de Deus. Aí o Mion chegou pra Mirela e falou assim, Mirela, o que que você tem a falar sobre isso? Porque você estava na imagem. Aí a Mirela falou assim, ah, eu tô com preguiça sobre isso. Porque pra mim isso já passou. Nossa, Mirela, é muito fácil você falar que isso já passou, né? Não foi pra você. Aí ela falou assim, ah, Mion, não quero falar mais sobre isso, não. Isso pra mim já passou, isso já é passado, já. Ai, cansa, preguiça disso, preguiça. Uai, Mirela, não atingiu você, né? Não foi você a atingida, então é fácil, né? Vamos passar um pano, né, querida? Vamos, é fácil falar. Eu gostei que a Raíssa abaixou a cabeça nem pra Mirela. Nem pra Mirela abaixou a cabeça, porque ela abaixava. Amiga, 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 amiga. Amiga é o caralho, né? Tô vendo a amiga, tô vendo muito, muito a amiga mesmo, né? E aí depois a Raíssa perguntou, vocês estão arrependidos pelo que vocês fizeram comigo? Aí a Mirela falou assim, claro, né? Só tô pedindo desculpa porque eu tô arrependida. Nossa, se não é uma desculpa dessa, já falei aqui no canal. Se você for pedir desculpa assim, você nem me peça. Porque, gente, nem me peça. Se você for pedir desculpas igual a Mirela pediu pra Raíssa no programa, que eu fiz até um vídeo sobre isso aqui, na Fazenda News, você nem me peça. Nem me peça. Né? Porque ela falou assim, como é que ela pediu desculpa pra Raíssa? Ô, Raíssa, é o seguinte, eu tenho fãs e você não. Tipo assim, ao contrário de você, Raíssa, eu tenho fãs. Foi isso que a Mirela falou. Então, assim, eu preciso ganhar dinheiro lá fora. Então, fica mal pra mim a gente ficar brigada? Então, eu não quero perder dinheiro lá fora. Então, eu vou ficar amiga logo? Então, tipo assim, se você vai me pedir desculpas assim, não me peça. Fica quieta. Para de olhar pra minha cara. Entendeu? E aí, no meu vídeo lá, eu falei. Eu falei assim, ó, eu não desejo mal a você. Eu não quero que você perca fãs. Ó, por mim, beleza. Mas eu não quero contato com você. Eu não quero bom dia seu. Eu não quero ser sua amiga aqui, muito menos lá fora. Entendeu? Eu não quero contato com uma pessoa igual você na minha vida. Nunca, jamais. Entendeu? Não quero brigar. Beleza. Passou um pano, acabou. Tá? Mas não me dirija a palavra. Era o que eu teria feito. Mas a Raíssa voltou a conversar com ela e tal. Mas pelo menos ali eu gostei que ela não baixou a cabeça. E ela mandou o Juliano tomar naquele lugar, que não sei o que. E o Juliano nem respondeu. Vamos então pra Jojo e o Mion, né? A Jojo, vamos lá. O pessoal aqui já sabe. O pessoal que acompanha o canal sabe que eu tô com ranço da Jojo, né? A Jojo não queria estar ali, foi mal educada com o Mion, respondeu o Mion, gritou com o Mion. O Mion é apresentador do programa e sempre teve muita paciência com ela, sempre foi educado. O Mion, ele tem uma paciência de joca. Eu tenho inveja. É inveja boa, tá? Não sei se existe inveja boa, mas é uma inveja boa, Mion, tá? Porque ele tem uma paciência de joca. Eu já tinha mandado tomar naquele lugar todo mundo ali. Eu já tinha mandado. Eu não nasci pra ser apresentadora de um troço desse, não. Porque, gente, o que essa Jojo fez com o Mion é inexplicável. É um troço assim que... Caramba, né? Meu Deus do céu. Ela não queria estar ali. Ela chegou e falou assim, eu posso ir embora? Posso ir embora? Não é posso ir embora. É posso ir embora? Jeito Jojo de ser, né? Ignorante, pra frente. Aí, o que me mata é que ela faz tudo de novo. Ela faz, é ignorante, é pra frente. É, né? Tudo, tudo, tudo de errado. Aí, depois, ela fala assim, eu sei que eu tenho defeitos. Eu quero evoluir, porque eu quero mudar. Mas, na primeira oportunidade que ela tem pra ser ignorante, ela é tudo de novo. Então, enfia essa palestrinha sua, minha filha. Você sabe aonde. Ou você tenta mudar, ou você para de encher o saco com essa palestra sua enjoada. Desculpa, gente. É o que eu tenho pra dizer aqui. E outra coisa, gente. Eles não estão ali de graça, não. Tá? Não tem essa semana a mais que a gente tá tendo que aturar essa semana a mais? Não tem essa semana a mais? Cada um que tá ali no programa, né? Pra concorrer a um milhão e meio, eles ganharam 20 mil reais pra passar mais uma semana ali. Cada participante que já saiu e voltou pra estar ali, só pra ter essa conversinha aqui, ganhou 10 mil reais. Fora aquele jogo que eles ganharam não sei o quê, ganharam mais não sei o quê, ganharam mais 5 mil, mais 10 mil, mais 20 mil, não sei o quê. Então, tipo assim, não é de graça. Não tem nenhuma criança ali, não. É todo mundo adulto, todo mundo trabalhando. Eles ganharam mais 20 mil reais. Fora tudo que eles ganharam. Todo patrocínio que aparece, eles ganham mais não sei quantos mil. Ganharam 100 mil pra estar ali de cachê. Ganharam o carro, ganharam não sei o quê. E ganhar janta, e ganharam não sei o quê. Porque tudo isso pra estar numa mansão, entendeu? Pra ganhar tudo do bom e do melhor, tudo na mão, tá? Então, eles ganharam mais 20 mil pra passar uma semana numa casa, numa mansão, pra ganhar tudo de mão beijada. Ou seja, como se fosse um extra no trabalho. É como se aquilo ali fosse um trabalho. Vamos desenhar. É como se aquilo ali fosse um trabalho. Esses 20 mil fosse um extra. E o Mion fosse o patrão deles. Eu quero você, meu brasileiro. Você, meu amigo brasileiro e minha amiga brasileira aí. Que trabalha honestamente, que acorda 5, 6 horas da manhã. Pra ganhar um salário mínimo. Ou um pouquinho a mais, não sei o que tem o seu salário aí. Se o seu patrão fala assim, fica um pouquinho a mais, uma ou duas horas a mais, que eu vou te pagar um extra aqui. Esse extra, esse trabalho a mais que você faz, é pra ficar numa mansão? É pra ganhar comida de graça? É pra ganhar 20 mil a mais? Você pode xingar o seu patrão? Xing seu patrão pra você ver. Se você vai ganhar os 20 mil a mais, entendeu? Então, assim, para de gente. Porque tem gente que tem muita peninha do pessoal que tá ali dentro. Para de ficar com peninha, gente. Para de ficar com peninha. Porque eles estão muito melhor que nós. Se o seu favorito não ganhar, não chora não. Não briga com outro timezinho não, tá? E outra coisa, posso dar um conselho? O conselho é de coração mesmo, de coração. O conselho, assim, de amiga pra vocês. Quando um artistinha desse, um artistinha, vou chamar aqui, quiser dar opinião na sua vida, você muda ele calar a boca. Porque você viu a vida do artista? Você viu como é que é a vida do artista? Ele ganha 20 mil hoje, 100 mil amanhã, 500 mil amanhã, 300 mil amanhã. E esse artista chega na TV e fala como é que você tem que viver a sua vida, fala que você tem que votar. Ah, vota não sei quem, vota não sei quem. Quer mudar a sua vida? Quer falar não sei o que. Sabe que eu não falo de política aqui, tá, gente? Não é falando de política. Eu tô falando aqui que o artista, ele tem a vida milionária, ele vive num mundo das maravilhas, no país das maravilhas, que é falar como é que você tem que viver a sua vida. Você que acorda às 5 da manhã, ganha um salário mínimo, tem que sustentar 3 filhos, às vezes deixa de comprar um lanche pra inteirar a conta da luz, não é? E esse artista lá, que tá ganhando 20 mil pra passar uma semana a mais numa mansão, quer editar como é que você vive a sua vida. Quer fazer discursinho na TV pra quem você vai votar ou não. Então, quer que você fique com peninha dele. Então, gente, é isso que mata, é isso que mata. A mulher, a Jojo tá lá, ela assinou o contrato pra ficar uma semana a mais. Vamos chegar, isso tudo que eu quis dizer é pra chegar nisso aqui. A Jojo assinou um contrato pra ficar uma semana a mais. E tem gente falando assim, ai, mas eu tô com dó deles porque eles estão fazendo parte do circo da Recó, coitados. Mas eles assinaram o contrato, eles são adultos, eles sabem muito bem o que eles estavam fazendo. Muito bem, tá, gente? Não tem ninguém enganado ali não, tá? E aquilo ali faz parte do contrato. E a Jojo, ela pode gritar com o Mion assim, ah, tô estressada, tô cansada, não quero fazer. E aí o Mion falou assim, não, o Jojo, mas faz parte da dinâmica. Ah, você, eu tenho que fazer isso o quê? E o Jojo falou assim, não. E o Mion falou assim, não, você não é obrigada a nada. Mas faz parte da dinâmica. Eu tenho que te perguntar, faz parte do meu trabalho te perguntar. E faz parte, né, do seu contrato assim, faz parte do seu trabalho responder. Agora, você não é obrigada a nada. Mas, pra mim, é obrigada sim, porque faz parte do contrato. Quando você combinou com o seu chefe, que você vai ficar... Quando você combina com o seu chefe lá, que você vai fazer uma hora extra, e você não faz essa hora extra, mas você ganha. Tá certo? Não tá certo. Você não merece ganhar hora extra se você não trabalhou essa hora extra. Ela não faz nada, não quis fazer nada, não quis participar. Foi ignorante com o patrão, porque o Mion ali estava fazendo o papel do patrão. Não mostrou, mas eu vi na Web TV que o Biel falou assim, que eles não mereciam estar passando por isso. O Mion tacou na cara dele que eles assinaram um contrato. Bem feito. Tem que tacar na cara, tem que lembrar mesmo que eles assinaram um contrato. Você falou assim, olha, Biel, vocês assinaram um contrato. Pra ficar mais uma semana aqui. E pra passar mais uma semana aqui, fazendo parte do contrato, o contrato que vocês assinaram, essa dinâmica faz parte do contrato. Então, tipo assim, o Mion teve que lembrar que ganhar um dinheirinho é bom, né? Agora trabalhar, cadê, né? Então, assim, gente, mais uma vez, para de ter pena de artista que tá na fazenda, numa mansão, ganhando tudo na mão, ganhando 20 mil por semana, e, quiçá, daqui a dois, três dias vai ser um milhão e meio do bolso. Para de ter pena, para, tá? De brigar com um amigo porque você é de um time e ele é de outro. Para, gente, para. Aquele artista vai te dar algum dinheiro? Ele vai te dar algum dinheiro? Não. Na sexta-feira você vai ter que acordar às cinco da manhã, pagar um salário mínimo de novo. Então, para, gente. Tem gente que briga com um amigo por causa de participante de reality show. Ah, pelo amor de Deus, gente. Vou fazer assim que eu falei na minha live que eu fazia assim, quando, na faculdade, quando eu tinha semana de prova, eu fazia assim. Desculpa, gente, eu tô com muito ranço. Nossa, meu ranço tá instaurado. A fazenda, ela tá fazendo eu ter três TPM por mês, gente. Uma já é o bastante. Três, coitado Léo. Tá sofrendo, bichinho, tá sofrendo. O Léo é o que mais quer que essa fazenda cabe. O Léo é o que mais tá contando as horas. Vocês não fazem ideia. Só para terminar o negócio da Jojo, antes de eu falar do próximo participante, mas a Jojo começou a ficar com raiva e ela tacou na cara de todo mundo que ela fez almoço para todo mundo. Ah, porque eu cozinhei para todo mundo. Jojo, vamos lá, querida. Vamos lá. Você sempre quis ficar na cozinha. Quando as meninas quiseram tirar a sua cozinha, né? Que foi o que ela sempre falou. Quando as meninas quiseram cozinhar no seu lugar, você ficou puta, você ficou com raiva, você tacou na cara que a cozinha é minha, que não sei o que, não sei o que, porque eu adoro cozinhar, porque eu sei cozinhar. Aí agora, na primeira oportunidade, você taca na cara porque você cozinhou para as pessoas. Ô, Jojo, todo mundo tinha serviço ali. Todo mundo. Agora os outros vão tacar na cara que cuidou da vaca, que cuidou da bezerra, que cuidou das cabritinhas, das minicabras. A pessoa, ela toma conta da cozinha e depois taca na cara que fez comida para todo mundo. E outra coisa, perguntaram para ela, perguntaram para a Jojo, qual foi a coisa que ela mais se arrependeu. E ela disse que foi na hora que ela chegou para o Juliano e mandou ele tomar naquele lugar. Ou seja, não foi o negócio do cachorrinho da Lidy. Que ela usou o cachorrinho da Lidy para estabilizar a Lidy do jogo. Não foi. Ela nem lembra desse cachorrinho. Ela pediu desculpa por pedir, porque a Lidy lembrou ela. Pediu desculpa de qualquer jeito, que é aquele jeito que, para mim, melhor não pedir. Ela nem lembra. Para ela, nada foi. Até para a Record. Porque, como eu já disse, quando a Record reprisou isso, ela reprisou como se fosse uma piada. E isso, para mim, foi a coisa mais feia que eu já vi no reality show na minha vida. Eu não vi todos os reality shows do mundo. Nem todas as edições. Mas os que eu vi, e eu já vi alguns, principalmente os primeiros do Big Brother e tal, eu já vi muita coisa feia. Mas foi a coisa mais ridícula que eu já vi no reality show. Você usar um cachorrinho doente para desestabilizar o seu oponente. Então, vamos agora, né? Claro, encerrando aqui, Luísa e Lidy, né? Mais uma vez, a Luísa falou que não acredita que a Lidy não estava cantando a música do Raça Negra para ela. Aí a Lidy e a Thaís falaram que elas cantaram várias músicas e a edição mostrou que elas cantaram mesmo. A edição, pelo menos, mostrou umas três, quatro músicas que elas cantaram. E elas falam assim, eu adoro Raça Negra, amo Raça Negra, não vou deixar de cantar porque você namorou o cara. Eu nem sabia, nem sabia nada da sua vida, né? E aí o Mion falou assim, você acredita, Luísa? Ela, não, eu não acredito. Ou seja, aí tá. Aí, quando, teve um pessoal que começou a fazer as pazes. Depois disso, começou a fazer as pazes. Aí a Luísa chegou para a Lidy e falou assim, ô Lidy, o pessoal tá fazendo as pazes, por que a gente não faz as pazes também? Aí a Lidy falou assim, olha, se eu tivesse cantado a música do Raça Negra para você, eu te pediria desculpas, mas eu não cantei para você. Eu não cantei, então eu não vou pedir desculpas. Então eu não tenho que fazer paz nenhuma, não. Aí a Luísa falou assim, não, mas eu acredito em você. Ô Luísa, resolve aí, meu amor. Resolve a sua vida. Ou você acredita, ou você não acredita, né? Aí, aí outra coisa que eu gostei da Jojo, né? Uma coisa que eu gostei da Jojo, ela chegou na cara da Luísa e falou, não quero amizade com você, nem aqui dentro, nem aqui fora. Isso eu gosto da Jojo, que a Jojo fala na cara. Né? Quando ela chegou para o Biel e falou assim, olha, você é para mim, saiu na primeira roça. Isso eu gosto da Jojo, que ela fala mesmo. Ela falou isso para o Biel, o Biel acho que era fazendeiro, eu acho. Tipo assim, ela podia puxar saco do Biel e não puxou. Então assim, isso eu gosto da Jojo, né? Só que muitas vezes ela confunde sinceridade com arrogância, porque ela é muito arrogante. Ela é uma pessoa que, eu posso falar que é até impossível de se conviver. Até impossível. Ali, gente, ali, qual que a pessoa faz se conviver, né? Todas as pessoas, nós somos seres humanos e somos difíceis de se conviver, né? Se você for conviver mesmo com uma pessoa, é difícil. Todo mundo tem muitos defeitos, mas a gente tem que ver na balança, né? Quais são os defeitos que são suportáveis? Aí a gente vê e vamos ver qual que a gente consegue, né? Assim, consegue conviver aí com a pessoa aí. Lipe falou também da Luísa. A Luísa passou vergonha de novo, né, gente? A Luísa foi só pra passar vergonha. Ela fala que não sei o quê, que ela tem vergonha do que ela viu, mas depois faz a mesma coisa. A Luísa não é uma pessoa que, ela vai se assistir, ela pode até, até, achar que ela errou, coisa que eu não acredito. Mas ela nunca vai dizer que ela errou. Nunca. Ela tacou na cara de novo, o negócio da Jaque, o negócio da filha, mas ela não percebe que a Jaque já pediu desculpas e eu acredito na desculpa da Jaque, eu acredito que aquela desculpa foi verdadeira, mas ela não vê tudo o que ela fez até a Jaque chegar naquilo, né? Ela não vê o que ela fez, nada, entendeu? Atiçou, 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 né, e tal, e, meu Deus do céu. Aí ela usa aquele rinho da pessoa pra tacar na cara o resto da vida. Cara, eu já convivi com uma pessoa assim e não é fácil. Sério, se você tem uma pessoa assim na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, você só tem que se afastar. Uma pessoa igual a Luísa, faça igual a Jojo. Não quero você na minha vida, não precisa desejar mal pra essa pessoa. Não deseje mal pra essa pessoa, não deseje mal pra ninguém, gente, esse é o segredo da sua vida, não deseje mal pra ninguém, tá? Agora, você também não precisa conviver com uma pessoa igual a Luísa. Se você um dia encontrar, se você tiver que trabalhar com uma pessoa assim, tenta ficar longe, porque essa pessoa nunca vai mudar, entendeu? Se for da família, se for um relacionamento, termina, tá? Porque eu já convivi com uma pessoa assim, cara, você, graças a Deus, não tem mais convívio. Você simplesmente se afasta, porque essa pessoa não muda, tá? A Luísa, ela é, meu Deus do céu, ela não vê que ela errou. Eu acho, eu acho, ela até fala que ela errou, né, pra se fazer de boazinha, mas um minuto depois ela faz a mesma coisa. Eu acho, eu acho sensacional. Ah, eu tô com vergonha, mas um minuto depois ela faz pior. Então, você não tá com vergonha, você não tá arrependida. Talvez ela falou ali que tava com vergonha arrependida, porque um assessor falou pra ela, tá feia, Luísa? Porque lá no Faro, um dia depois que ela saiu da fazenda, ela não tava com vergonha nem arrependida. Hoje que já passaram alguns dias, um mês e tal, ela até falou isso, algum assessor, alguém falou com ela, disse, Luísa, fala que você tá arrependida, fala que ficou feio, mas ela não se aguenta, ela não se aguenta, ela tem que falar merda, ela tem que retrucar, tá nela, entendeu? Tanto que naquela briga, ela chegou e falou que, ah, eu deveria ter afastado a Mirella da Raíssa, não sei o que. Não, gente, se vocês virem aquela briga de novo, se vocês aguentarem, porque dá vontade de vomitar, mas se vocês virem aquela briga de novo, aquela reunião de condomínio que eles falam, a Luísa tá rindo, ela tá sorrindo, tá todo mundo brigando, tá triste, tá desesperado, aquilo me deu ânsia de vômito, todo mundo ficou mal, até quem gostava da treta e tal, falou assim, não, a Luísa já não é entretenimento, isso aí é, fez mal pra todo mundo e tal, todo mundo tava tenso, triste, podem olhar a Luísa, ela está sorrindo, porque aquele ambiente pra ela, é o bom, aquele ambiente pra ela é o bom, aquele ali que é legal pra ela, tanto que ela falou, quando ela tava na fazenda, ah, o Mariano, ele quer paz e sossego, pelo amor de Deus, quem quer paz e sossego? Tudo bem, na fazenda, a gente não quer paz e sossego toda hora, a gente quer umas tretinhas, quer entretenimento, mas ali já não era entretenimento mais, e outra coisa, na vida, na vida, a gente não quer treta toda hora, agora, pra ela, aquilo ali, aquilo ali é legal, teve uma hora que ela cruzou os braços, e ficou só assim, ó, assim, gente, eu quero que vocês um dia notem, porque eu fiquei olhando pra ela, eu fiquei abismada, o vídeo que eu falo disso, eu tirei um print dela, sorrindo, ela não conseguia segurar, ela não ficou com os dentes assim, mas ela sorria, é inacreditável, a Luísa é uma pessoa, inacreditável mesmo, é uma pessoa que ela nunca vai mudar, e pessoas assim, gente, nunca vão mudar. É isso aí, gente, mais um vídeo do canal me falar, mais uma vez, desculpa, né, por não ser uma live, mas eu expliquei pra vocês, né, tudo o que aconteceu, eu não sei, aliás, eu não sei explicar o que aconteceu, porque o wi-fi simplesmente, fazer o que, né, então tá, gravei agora, depois da Fazenda, vou editar, e se, vou dormir, né, e se não vier a internet, eu vou postar esse vídeo amanhã, lá na casa do Léo, senão eu posto aqui em casa, de novo, né, e, meu Deus, tomara que o wi-fi volte, né, porque faltam dois dias, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Beijo, valeu, tchau.